Olá a todos, meu nome é Tiago Dias, sou advogado e a convite da Comissão de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados de São Paulo, venho palestrar sobre o tema Direito Internacional e Patentes Médicas. O tema é nitidamente de grande importância, dado o contexto atual de Covid-19, estamos no segundo ano de pandemia, num contexto em que tecnicamente seria um ano, um pouco mais de um ano de pandemia, em que a Organização Mundial da Saúde declarou estado pandêmico no globo terrestre, mas em razão disso é que devemos tratar do principal ponto do momento e que desde fevereiro, janeiro, tecnicamente, vem sendo falado e vem sendo lembrado pela imprensa, mas que nós, como operadores do direito, devemos nos ater a determinados pontos, inclusive para fins profissionais, dada a área de trabalho, destacou relato ao tema. O tema Patentes Médicas é umbilicalmente relacionado a Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279, de 1996, e que dá as regras, as diretrizes principais para o trabalho nessa área, a atividade nessa área, que muitas vezes envolve tanto a Justiça Federal, quando nós falamos da autarquia que regula o tema e que atua na execução do tema, não regula tecnicamente, mas que executa administrativamente a atividade, que é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas que também envolve muitas vezes a Justiça Estadual, quando trata-se apenas do uso da imagem ou da patente ou da marca ou coisa que o valha, entre uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica ou pessoa física, quando não envolvendo autarquia federal ou ente da União, a competência sabemos que é da Justiça Estadual. Então, o tema que poderíamos falar apenas em Patentes Médicas, mas que é importante para o conhecimento de todos, em razão da amplitude paralela ao tema principal. Então, para falarmos de patentes e falarmos sobre o registro e aquilo que vem a ser chamado de quebra de patentes, que é o que a imprensa vem falando desde janeiro sobre a questão da vacina, hoje nós já temos várias vacinas fabricadas por vários institutos, vários laboratórios internacionais, não temos uma vacina totalmente elaborada com tecnologia totalmente brasileira, temos algumas parcerias já, e isso é bastante importante, mas nós não temos um laboratório com a tecnologia completa, isso está muito relacionado à história da questão das patentes no Brasil e como o desenvolvimento brasileiro foi conduzindo ao resultado atual, não é uma questão de crítica nem nada, mas uma questão histórica do progresso e do desenvolvimento tecnológico no país e como o direito internacional afetou esta questão, pois não é uma questão, não se trata aqui de falarmos do Estado brasileiro e de uma sucessão de governos e atos administrativos subsequentes, não. A questão envolve o direito internacional e a formulação de política externa e de formulação de direito internacional pelos estados nacionais que, reunidos dentro das esferas próprias para a formulação do direito internacional, no caso aqui atualmente estamos falando da Organização Mundial do Comércio, anteriormente a 1994 estaríamos falando do GAT, do General Agreement of Trade and Tariffs, e posteriormente veio a se tornar a OMC. Inicialmente os temas eram elaborados pelos estados nacionais no antigo GAT, posteriormente se transformou na Organização Mundial do Comércio, e a partir das decisões lá tomadas, nós podemos falar em uma proteção de patentes ou de quebra de patentes, como a imprensa usa o termo, mas na verdade o termo não é apropriado e nós veremos aqui porquê. Então, para falarmos especificamente do tema. Como que nós podemos falar em quebra de patentes ou patentes médicos se nós não conhecermos o conceito de patentes? A primeira vez na história ocidental em que vai ser falado sobre o tema é no Parlamento do Reino Unido, o Parlamento do Antigo Império Britânico, e que em 1624 vai estabelecer um ato, ou a que nós chamaríamos de lei, sobre propriedade industrial e sobre propriedade intelectual. Tecnicamente não era propriedade industrial, não havia ainda esse termo, nem se pensava sobre isso, mas havia uma questão de propriedade de propriedade intelectual sobre artefatos manufaturados que deveriam ter uma proteção da lei do império ou da lei da corona. O Parlamento Britânico, então, em 1624, elabora uma lei de propriedade intelectual. Daí os primórdios daquilo que posteriormente nós chamaremos de patentes. Ocorre, posteriormente, dois séculos depois, a Revolução Industrial, já estamos já em um estado avançado de Revolução Industrial, e ocorre, então, a celebração da Convenção da União de Paris em 1883. Estamos falando já de dois séculos posteriores à elaboração do primeiro ato do Parlamento Britânico. A Convenção da União de Paris, algo, talvez, pudéssemos falar em uma semelhança com aquilo que viria a ser chamado de GAT ou de celebrações ou reuniões da Organização Mundial do Comércio. Na Convenção da União de Paris, são celebrados, e é celebrado o tema específico, que é a propriedade industrial e a propriedade intelectual, e como os estados regularão isso sob a sua ótica soberana e da elaboração de suas leis internas. Os países, na Convenção da União de Paris, se reuniram, e lá, na França, elaboraram os primeiros pontos sobre propriedade intelectual, e como ela seria respeitada nos seus estados, e afetando, inclusive, já prevendo os países da época, os países ricos da época, já prevendo a proteção das suas marcas e das suas patentes em outros estados. Então, aí nós temos um primeiro ponto, que é a Convenção da União de Paris. Ocorre que o desenvolvimento dos estados, e após duas grandes guerras, o mundo já sob um outro viés e sob uma outra ótica de desenvolvimento industrial, precisa regular muito mais a questão das patentes, a questão das marcas, a questão da propriedade intelectual. É aí que, então, é criado, a partir de uma série de reuniões da Organização das Nações Unidas, a partir daquilo que, aqui nós, como um país que não estava no centro do poder, nós conhecemos, a partir de um desenvolvimento da UNCTAD e de uma série de órgãos da Organização das Nações Unidas, é que, a partir da ótica do desenvolvimento econômico, que vai surgir com Bretton Woods e com toda a celebração de uma nova ordem mundial após o fim da Segunda Guerra, a elaboração do GATT e aquilo que seria anterior mesmo à Organização Mundial do Comércio, que seria uma Organização Internacional do Comércio, que não foi para frente, que ficou apenas como o GATT. Mas, a partir do GATT, desse acordo, chamado Acordo Geral de Tarifas e Comércio, é criada uma instituição apenas para tratar da questão da propriedade intelectual e da propriedade industrial, que é a ONP, a Organização Mundial da Propriedade Industrial e Intelectual, o termo correto seria a propriedade intelectual, com uma série de acordos dentro da ONP, que depois viria a fazer parte do chamado guarda-chuva da OMC, dentro daquela esfera que se reúne em Genebra, com órgãos fixos, permanentes, mas que também anualmente se reúne em sua Assembleia, algo que talvez pudéssemos falar de semelhança com a Organização das Nações Unidas. Na ONP, são celebrados os primeiros acordos a que os estados nacionais também estarão vinculados a obedecer, se, obviamente, passarem pelos seus sistemas internos de promulgação de tratados internacionais. O Brasil tem uma forma conhecida, inclusive com previsão constitucional para o tema, quando falamos em direitos humanos, mas tem um procedimento de assinar o tratado internacional e transformá-lo em lei no país, mas a partir todo de um processo que respeita a soberania do Estado, sob uma ótica do direito internacional e a aplicação de uma teoria, que é a teoria dualista, que vai entender que existe um direito internacional e um direito nacional, um direito interno. Passados esses tratados, sob a ótica dos parlamentos nacionais, é que nós teremos, então, as leis nacionais sobre o tema da propriedade intelectual, porém, observadas as normas celebradas internacionalmente dentro dessa estrutura da ONP e do antigo GAT. Com a celebração, em 1994, da criação da Organização Mundial do Comércio, transformando o GAT, o Acordo Geral de Tarifas em Comércio, em uma instituição, assim como era o intuito dos países ricos após a Segunda Guerra Mundial, apenas em 1994, nós percebemos que se consegue atingir o objetivo lá de 1944, 1945, ou seja, se não são 50 anos depois, com a Organização Mundial do Comércio, é celebrado, entre os vários acordos, o Acordo de TRIPS, que seria um acordo sobre propriedade intelectual. Lá no seu artigo 31, nós vamos tratar sobre a questão da propriedade intelectual e da propriedade industrial e patentes. A partir da ótica do artigo 31 da OMC, é que fica previsto que um país poderá tratar de uma licença ou quebrar uma patente e licenciar esta patente para uso para outra pessoa jurídica ou outra instituição, respeitados os direitos do autor originário da patente. O caso mais famoso disso, no Brasil, que nós tivemos essa questão da chamada, entre aspas, quebra de patente, é o caso Efavirense, em 2007, em que o Brasil, legalmente, sob a ótica do direito interno e do direito internacional, usou da licença compulsória permitida pelo Acordo TRIPS e, usando da permissão legal, quebrou a patente do medicamento Efavirense do laboratório, permitindo que fosse usado por outros laboratórios no país, as respeitados, os direitos do autor originário da patente, daquele que exerceu toda a atividade laboratorial, atividade de pesquisa científica, e conseguiu desenvolver o medicamento. No caso, Efavirense, um medicamento específico e muito importante para o tratamento do HIV. Percebemos, então, que em 2007, a partir de um movimento que vinha anteriormente no Brasil, começou com a celebração do Acordo TRIPS em 1994, posteriormente, em 1996, com a Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei nº 9.279, daquele ano de 1996, permitiu com que pudéssemos tratar da questão das marcas, do desenho industrial e, acima de tudo, das patentes. Lá na Lei de Propriedade Industrial, há uma previsão extremamente importante, que é a de que as patentes serão protegidas no território nacional por até 20 anos. Existe uma regra de 10 anos e uma regra, digamos, geral sobre patentes de duração de proteção de 20 anos. Entretanto, é, acima de tudo, importante falarmos da licença compulsória, que é a previsão do artigo 68 da nossa Lei de Propriedade Industrial, que vai permitir com que uma determinada patente seja licenciada para uso de outros usuários mediante uma série de regras muito claras e muito rígidas sobre a questão da patente, preservando, acima de tudo, o quê? Preservando, acima de tudo, que o liberado, aquele que ganhará essa liberação de uso de patente, a imprensa chama isso de quebra de patentes e vai falar assim, aquele que quebrou a patente poderá usar a patente desenvolvida e que anteriormente era de propriedade de um determinado ente, de uma determinada instituição, pessoa jurídica. Aquele que quebrou a patente poderá utilizá-la, porém, sob uma série de regras e, no caso, a que devemos falar, que é a questão da COVID-19 e, eventualmente, de uma quebra de patentes para uso, para pandemia, para fins pandêmicos, e, acima de tudo, quando falamos em vacina, devemos lembrar do artigo 71. O artigo 71 traz uma previsão muito clara, que é a de que será permitida a licença compulsória de patentes em casos de emergência nacional ou interesse público. A legislação brasileira, desde o ano de 2020, possui uma regra clara dizendo que o Estado em que o Brasil se encontrava naquele momento da elaboração da legislação e que, aliás, duraria até o dia 31 de dezembro de 2020, mas que sabemos que se prorroga no tempo, ainda que não formalmente, a partir de uma série de legislações sobre o tema, mas é sabido e reconhecido que estamos ainda em estado de emergência nacional. Ainda que não fosse o caso, o próprio artigo 71 vai tratar do interesse público. Quando houver interesse público, será permitida a licença compulsória, bem lá do artigo 68 e seguintes, mas que aqui no artigo 71 vai dizer a emergência nacional, havendo emergência nacional ou havendo interesse público, é nítido a necessidade e a permissão para a licença compulsória. Devemos ressaltar, entretanto, que o liberado deverá pagar royalties. Não é uma questão de entregar a patente e transformá-la, por exemplo, em uso público ou dar aquela licença, como se fosse uma licença geral e permitida para fazer o que quiser com a patente. Não. O originário elaborador da patente continuará com seus direitos em grande parte preservados. Ocorre que, dada a situação e que no caso do artigo 71, é o caso que nós devemos nos ater aqui, havendo emergência nacional ou interesse público, será concedida a licença para uso para terceiros. Esses terceiros, no caso, ainda assim deverão pagar os royalties. O artigo 71 recebeu uma alteração, recebeu uma regulamentação, primeiro recebeu uma regulamentação por decreto executivo. Posteriormente, um outro decreto executivo o alterou. Quais são os decretos? O artigo 71 vai lá trazer essas regras sobre emergência nacional e interesse público, mas que os decretos 3.201 de 1999 e o decreto 4.830 de 2003 vai explicitar a forma como serão feitos esses procedimentos. É interessante falar que podemos perceber que um decreto é de 1999, ou seja, sabemos por vários fins que em 1999 estávamos tratando de um governo. Outro decreto é de 2003. O decreto 4.830 é do ano de 2003, já início de um outro governo. governo. Esses decretos em si não são de grande diferença. Eles não trazem visões diversas do Estado brasileiro para a questão da propriedade industrial. Na verdade, mostram ainda assim, ou mais do que tudo, estamos falando aqui de política de Estado e não política de governo. O caso aqui é interessante porque os decretos na verdade são fruto de um trabalho elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores, nós chamamos de Itamaraty, o edifício, mas a tradição é chamar os elaboradores de política externa, os diplomatas, como reunidos dentro do Itamaraty, dentro do Ministério das Relações Exteriores. A política realizada por eles, obviamente, pelos presidentes da República, pois eles apenas têm o fim de auxiliar o presidente da República e a presidência da República, o poder executivo naquele momento, naquele contexto, naquele governo. Mas é perceptível o interesse do Estado brasileiro sobre o tema, não apenas naqueles governos, nos casos dos anos 90 e nos anos 2000, é uma linha e uma tradição que percorre o tempo e as décadas. Já nos anos 60 e 70, toda a proteção do antigo GAT, e das estruturas era bastante combatida e debatida dentro do Itamaraty, um embaixador, à época ficou muito famoso, o embaixador Paulo Nogueira Batista, pela defesa do interesse nacional durante os anos em que esteve em Genebra, na proteção dos interesses nacionais, acima de tudo na área comercial, quando esteve em Genebra e lá, naquilo que seria o seio da OMC futuramente, mas que se tratava já daquilo que hoje nós chamamos de OMP, Organização Mundial da Propriedade Industrial, lá, este embaixador, embaixador Paulo Nogueira Batista, com quem vários outros membros, quadros, que se tornaram importantes na história do Brasil, com quem estes membros puderam aprender e se tornaram pessoas importantes para o Estado brasileiro. Graças a, sempre lembrado, o papel do embaixador Paulo Nogueira Batista na defesa do interesse nacional nos anos que ela serviu, nos anos 60, 70 e também uma parte dos anos 80. A luta pela questão da propriedade intelectual e o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro já possuem esta história de décadas e que vieram sendo mantidas independente dos governos, independente mesmo da Constituição Federal. Obviamente, porém, que a Constituição Federal nos dá uma série de regras e diretrizes e a que todos no Brasil estamos vinculados, mas que o Ministério das Relações Exteriores anteriormente já possuía esta linha e que foi apenas levada para o texto constitucional. Nos anos 2000, especificamente no começo dos anos 2000, ainda no segundo ano prévio à eleição do outro governo, o ministro à época, o ministro José Serra, era ministro da Saúde, ele ficou famoso porque nos anos 2001, numa luta pesada e muito grave, mas que obteve êxito, que o Brasil obteve êxito, naquela luta estávamos falando em um Ministério da Saúde que tinha um intuito evidente de proteção dos seus nacionais e na compra e aquisição de fármacos para o tratamento da HIV AIDS a preços mais acessíveis, a preços que não onerassem extremamente o Estado brasileiro como um todo e todo o seu sistema, o SUS, o Sistema Único de Saúde, o Brasil à época consegue, numa série de lutas, consegue na OMC a quebra ou a permissão legal e legítima dentro das previsões de direito internacional o uso das licenças compulsórias para estes medicamentos, para o HIV e para a AIDS. Aliás, em razão desta batalha do final dos anos 90, mas que chegou a êxito para o Brasil em 2001 com os fármacos para HIV e AIDS é que é celebrado um acordo ou digamos assim um pacto entre Brasil e Estados Unidos para a questão dos fármacos que lá eram elaborados, eram feitos e que nos Estados Unidos possuíam proteção de patente. Posteriormente, já no outro governo, mas ainda nos anos 2000, esta questão foi assegurada dentro do OMC, pois anteriormente a primeira batalha entre Brasil e Estados Unidos dentro da Organização Mundial do Comércio se tratava em o Brasil conseguir provar dentro do dentro da estrutura do OMC e dentro dos seus órgãos de apelação ou algo que seria equivalente a um tribunal dentro do OMC era provar que era lícito a licença compulsória e a, entre aspas, quebra de patentes. Posteriormente, em 2001, no fim de 2000, foi conseguido legalmente isso, mas que o Itamaraty continuou na luta dentro da Organização Mundial do Comércio para a preservação desta regra e de uma, entre aspas, jurisprudência de direito comercial internacional na OMC. O que levou, inclusive, à redação daquele segundo decreto, que é o decreto 4830 de 2003. Sempre lembrando que o Brasil entendia a importância da quebra de licença compulsória em razão de ser um país em desenvolvimento, em razão de ainda não ser um país que possui todos os requisitos e todas as características de um país rico. ainda a nossa marcha pelo progresso ainda não nos concedeu ainda esta permissão ou este direito de falarmos que já somos ricos e que por isso devemos lutar contra estes outros países que pedem o uso da licença compulsória ou uma série de questões de proteção de patentes. O Brasil ainda está do outro lado do jogo. O Brasil ainda é um país que, apesar de já possuir um histórico de produção intelectual e produção industrial, é importante que se diga, aliás, aqui, que em 2019, segundo o INPI, foram registrados 30 mil pedidos de patente. Então, é importante, o Brasil não é um país ainda totalmente desenvolvido, mas também não é um país que não tem, que não passou pelos processos iniciais de industrialização. Somos um país que já tem uma industrialização, já passou por um processo no século XX de industrialização, sofreu, obviamente, por uma série de questões em décadas, uma desindustrialização, mas ainda assim possui, só no ano de 2019, dados que mostram que 30 mil pedidos de patente foram feitos no país para o INPI. isso mostra que não se trata aqui de um país totalmente à margem do desenvolvimento tecnológico, não. O Brasil está dentro do desenvolvimento tecnológico, mas ainda não pode sair em defesa das patentes dos países ricos totalmente. Ele defende o seu interesse nacional e a defesa do interesse nacional no contexto atual mostra que o Brasil ainda tem como questão da licença compulsória uma margem de manobra para conseguir proteger o seu desenvolvimento científico tecnológico e, mais do que tudo, proteger o interesse do cidadão brasileiro. O caso das patentes médicas é totalmente vinculado à questão das patentes no Brasil. É umbilicalmente relacionado. O histórico de defesa da licença compulsória no país é, acima de tudo, em razão da questão dos fármacos vinculados a HIV AIDS, mas que hoje, no contexto já pandêmico, coisa que o valha, nós temos um movimento em que o G77 mais alguns países asiáticos, acima de tudo países asiáticos e o G77, se reuniram e se reúnem na OMC pedindo a questão da licença compulsória ou que não se tratasse mais nem de licença compulsória, mas fosse dado um passo além na questão, com o objetivo de entender que a vacina não fosse protegida totalmente dentro das regras atuais da OMC, mas que fosse dada a permissão para o uso das vacinas e da tecnologia delas de forma gratuita, há uma motivação do G77 e de outros países asiáticos nessa questão. O Brasil, entretanto, assumiu uma outra postura recentemente e que nós pudemos ver as questões que, as consequências disso nos meses de janeiro e fevereiro e a questão da própria aquisição das vacinas. Obviamente que o Brasil ainda assim optou mantendo uma linha histórica, optou por uma via média em que entendeu a questão da licença compulsória até por causa da sua jurisprudência internacional dentro da OMC sobre o tema, mas que também viu com bastante cautela a questão do direito que os laboratórios possuem na questão das vacinas até porque o Brasil eventualmente isso é o Brasil tem as condições para que eventualmente nos próximos meses nos próximos anos também aqui nos seus institutos próprios elabore fármacos e vacinas ou coisa que o valha para outras questões mas não só o Brasil tem um histórico na OMC muito associado a grandes empresas nacionais e também no final dos anos 90 no começo dos anos 2000 esta questão das patentes também envolveu ou de certa forma envolveu uma questão comercial que é o caso Embraer Bombardier então isso mostra que o Brasil não pode nem tanto pedir para que sejam todas liberadas todas as patentes sejam liberadas o que não haja direito do patenteado e do patenteante mas que também não pode dizer que não pode abrir mão da questão da licença compulsória que é a permissão para que seja quebrada uma patente e que esta patente em razão de uma série de coisas que na lei nós podemos ver na nossa lei nacional que é a lei de propriedade industrial lei 9.279 de 1996 que no seu artigo 71 vai tratar da licença compulsória para fins específicos quais sejam emergência nacional ou interesse público como nós já falamos várias vezes então o Brasil tem uma situação em que não pode nem como muitas vezes a imprensa dá a entender os setores da imprensa digamos de que as patentes sejam todas liberadas não o Brasil tem um histórico só no ano de 2019 podemos falar que 30 mil pedidos de patente foram feitas eventualmente nós sabemos que muitos despedidos eram e ainda são vinculados a laboratórios de indústrias farmacêuticas que o Brasil possui o Brasil não é não mais tem um histórico com um registro de grandes laboratórios de uma grande produção de produtos farmacêuticos e produtos laboratoriais produtos hospitalares mas não é só o Brasil países ricos e nós estamos vendo agora no contexto da pandemia grandes países ricos países europeus acima de tudo sofreram um processo de desindustrialização por uma série de fenômenos vinculados à globalização e que hoje nós temos uma produção localizada em determinados países e não mais naqueles países chamados países ricos ou desenvolvidos então o Brasil acima de tudo deve ficar atento a esta questão o Brasil está atento parece pelo que chega a público o Brasil parece estar atento a esta questão mas é importante dizer o Brasil tem sim os instrumentos para se necessário e o que tudo indica é que é necessário usar da licença compulsória como um caminho para a proteção dos seus cidadãos e de todos aqueles que estão em território brasileiro o caminho é a licença compulsória e o artigo 71 é permitir a licença compulsória de determinadas patentes em razão da emergência nacional ou do interesse público e sempre lembrar que para os advogados e também para os membros do judiciário para os membros das outras carreiras do Ministério Público acima de tudo tem um papel muito importante na proteção do interesse público e na proteção da ordem jurídica é que muitas vezes o normativo já existe já está lá e basta que usemos quando os primeiros os primeiros debates começaram sobre a questão de fármacos e eventualmente de uma vacina o caminho lá estava o caminho já estava já dentro da legislação brasileira a lei de propriedade industrial este é um caminho além de outros caminhos que o que o estado brasileiro vai encontrando e que o cidadão brasileiro e a sociedade brasileira vai demandando e isso é muito importante é que o tema aqui está muito mais em voga em razão da questão da vacina e do estado pandêmico que nos encontramos então o objetivo era tratar obviamente em questão de pouco tempo mas era trazer o histórico da questão da propriedade industrial e da propriedade intelectual e mostrar que o Brasil possui caminhos para esta questão do contexto atual e de como o Brasil sim está preparado para a proteção dos seus nacionais e a proteção do próprio desenvolvimento científico tecnológico nacional o Brasil é um país que tem laboratórios o Brasil não tem mais a estrutura que já teve em um determinado momento da sua história mas que pode voltar a ter a depender do interesse nacional e a depender das demandas que o país tem e de como também o direito internacional o permite se locomover dentro desses desafios o Brasil não pode fazer aquilo que quer fazer o Brasil tem sua soberania mas também está vinculado a uma série de tratados internacionais o caminho é trabalhar na cooperação internacional e o Brasil tem histórico disso o Brasil está fazendo isso não se pode dizer que o Brasil não está fazendo isso está fazendo isso sob uma outra ótica mas ainda assim uma ótica diversa mas ainda dentro de uma ótica de um histórico que o país tem e basta lembrar o histórico da atuação do Brasil no direito internacional e na sua formulação décadas atrás ainda há 50 ou 70 anos atrás então queria agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo a Comissão de Cultura e Eventos pela oportunidade dada muito obrigado obrigado